Bom dia! Shalom, querido! Eu quero ler uma palavra com você nessa manhã, que se encontra lá no livro de 2ª Reis, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 3, que diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora, Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Meu amado, essa palavra é muito bonita, esse texto é muito lindo, né? Fala de Naamã, mas nesse texto aqui tem uma personagem aqui que eu acho que é extraordinária. É uma menina, que a Bíblia não diz o nome, mas ela toma atitudes extraordinárias. Eu quero falar sobre essa atitude que ela tomou, e esse vai ser o tema da Devocional de hoje, é que a melhor opção é amar. Amar é a melhor opção. Ela tinha razões, motivos para odiar Naamã, porque Naamã foi o responsável de ela se tornar uma escrava. E ela foi privada de vários sonhos, privada de estar com aquele a qual ela amava, seus familiares. E ela toma uma decisão de ser bênção na vida daquele que foi o seu algóis. Ela decidiu amar. Porque, querido, entenda isso, amar é a melhor opção. Não existe outra opção. Sabe, às vezes nós queremos guardar no nosso coração rancor, ódio, queremos guardar tristeza, mágoa, por muitas coisas que pessoas nos causavam. Mas saiba disso, amar sempre será a melhor opção. Ela podia viver uma vida amargurada, mas ela decidiu amar, porque ela entendeu que amar cura. E através desse amor que essa menina demonstrou por Naamã, Naamã experimentou de Deus a cura. Você também pode experimentar essa cura que vem do alto, entendendo que o amor, o amor sempre será a melhor opção. É como está lá em Coríntios, né? O amor é o maior de todos os dons. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Entenda isso, amar sempre será a melhor opção. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor, que essa palavra possa ser o nosso combustível, Pai, para enfrentar o dia que está por vir e que possamos enfrentar com amor, porque amar é a melhor opção. Amém, Senhor. Querido, tenha um bom dia e que você possa entender que amar sempre é a melhor opção.